Bom dia pessoal, Jeffinho do Argo, tudo bem? Mostrar aqui pra você que tem casa de praia ou queira fazer um móvel, uma cama, um sofá de alvenaria porque eu tive prejuízo agora com a cana da índia e essas coisas. As pessoas que alugaram aí quebraram tudo. Um sofá que tinha na frente ali, eles quebraram daqueles vermelhos ali, bem grande. Aí quebraram a cama de madeira. Olha aí, ó. Aqui foi que eu resolvi ir. Chamei a fera aqui que construiu o sofá e camas aí. Tá ali, Danilo. Gente boa. Depois eu passo o contato dele aqui na descrição do vídeo, viu? Esse aí sim é de confiança. Você pode deixar ouro dentro da sua casa. Aqui não tem perigo. Limpa tudo quando ele sai, deixa tudo organizado. Além de ter ganhado minha confiança, é o pedreiro e agora meu amigo número um, né? Amigo de Face, amigo de Instagram, amigo pessoal. Porque merece respeito, rapaz, viu? Eu indico a todos que moram aqui na Praia do Presídio de Iguape que querem fazer no seu condomínio o que eu tô fazendo aqui, ó. Acabou o problema. Olha aí. Isso aqui é de alvenaria, galera, ó. Parece sofá mesmo, de verdade, né? Feito de concreto aí, ó. Por dentro areia de duna com concreto. Olha aí, ó. Ainda falta pintar com textura pra ficar a coisa mais linda do mundo, ó. Só assim já dá um destaque, ó. Olha aí que coisa legal. Fica elegante na casa. Aí. Né? Você chega assim, ó. Ó esse ângulo aqui, ó. Top, né? Deita ali, ó. Tranquilamente pra assistir a TV. Senta aqui com a família. Né? E essas canas aí vão ficar desativadas e depois eu vou procurar um destino pra elas. Entendeu? Tá fazendo um grande aqui, ó. Um oratório. Ó, tá fazendo isso aqui. Vai ser cheio com areia de duna, né? E eu vou deixar o telefone dele na descrição do vídeo aí pra vocês aí, viu? Cama, algum móvel de alvenaria. Tudo que você queira fazer, ele faz pra você, viu? Ó aí, tudo alvenaria. Casa totalmente sustentável, né? Ó. Entendeu? Tudo nessa casa é alvenaria. Ó. Ó, cana da Índia ali quebram. Ele destrói tudo, entendeu? Então tudo é de alvenaria. Aqui, ó. Ó. Então é uma casa-prova de balas. 100%. Viu? Indico a todos aí que queiram fazer um projeto aí. O nome do rapaz é Danilo. Eu vou agora mesmo botar na descrição do vídeo e mandar pra vocês aí no YouTube. Ok? Todo e qualquer tipo de móvel ele faz pra vocês. Valeu. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.